O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O nosso Papo no Café de hoje é com um monte artista, diretor, ator, apresentador e músico. Ele é filho de um dos maiores músicos do país e de uma atriz de muito sucesso. Cresceu nesse meio cultural e foi um dos primeiros atores a trazer musicais para o Brasil. Nosso entrevistado de hoje é Cláudio Lins. Cláudio, quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite, participar aqui do Papo no Café, é uma honra. Já entrevistei seu pai, como a gente estava conversando. Prazer. Muito bom ter você agora aqui com a gente. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. A gente começa oferecendo um cafezinho, você aceita? Claro. Vamos lá? Claro. Enquanto a listeira, você me conta um pouquinho sobre a sua infância. Como foi crescer numa casa de artistas? Olha, é até engraçado fazer essa pergunta, porque eu não sei como é crescer numa casa de não artistas. Então, assim, crescer numa casa em que tinha música o tempo todo, em que tinha meu pai ensaiando em casa, né? Depois, quando meus pais se separaram e a minha mãe se casou com o Cláudio Tovar, o teatro entrou na nossa vida, né? Eu comecei a fazer teatro com 11 anos e isso já era uma brincadeira de casa, né? Eu e os meus irmãos, a gente já tinha essa dinâmica em casa. Então, assim, essa foi a minha infância. Eu não sei o que seria, o que é a outra infância, uma infância diferente dessa. Mas a gente conversava, né, que boa parte da sua família está envolvida, né, nesse meio artístico, seja com desenho, seja, enfim, cada um na sua área, né? E é uma coisa que começa em casa mesmo, né? Esse incentivo à cultura. Ah, sim, sim. Os irmãos do meu pai, por exemplo, todos cantam. Eu tenho uma tia, inclusive, que depois de aposentada, ela virou cantora da noite, numa cidade do interior do Rio, ela foi morar em Teresópolis e formou um grupinho lá e canta de noite e gravou um disco independente, uma coisa assim, caseira e tal, mas faz isso naturalmente. O meu pai conta que ele começou a tocar piano, mas antes de ele começar a tocar piano, piano para ele era uma coisa de menina, porque as irmãs dele faziam aula de que estudavam piano e a minha avó também tocava piano. A minha avó materna também tocava piano. Então, a arte, a gente tinha uma coisa de desenhar sempre, reunia primos, férias, eu sempre tive muitos primos, família grande, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe e uma das coisas que a gente mais fazia era ficar desenhando, desenhando. Os meus primos, todos desenham muito bem, tantos que viraram designer de móveis, designer gráficos e essa coisa da arte na nossa vida, na nossa infância, sempre esteve presente. Importante incentivar também, né? Hoje se fala muito a respeito disso, enfim, desse incentivo à arte desde a infância. E você é prova disso, né? É, eu acho que mesmo que você não vá virar um artista, você ter contato com a arte sempre faz com que a sua vida seja mais bonita, seja mais bela, seja mais gostosa. Você chega a outros lugares através da arte, através da música, através das artes plásticas, do desenho. Você chega em pontos do seu ser, do seu íntimo, que só a arte pode te levar. Então, eu acho que você ter arte na sua vida, na vida das crianças, e isso na minha casa é super incentivado. Eu tenho um filho que já faz aula de teatro, gosta de teatro. A gente brinca. Fala em seguir a carreira. Ele é muito pequenininho ainda para isso, imagina. A gente não se preocupa com isso ainda, e muito menos é uma preocupação para ele. Mas, assim, uma das brincadeiras que a gente tem em casa é que ele adora. Papai, vamos brincar de teatro, vamos brincar de teatro. Pega os bonequinhos dele, fazemos historinhas. É o lúdico da vida, né? Importante, né? Traz referências, faz com que a gente se transforme em outra pessoa. É, né? A coisa de você ler, de literatura, de você estar ligado à arte e à qualidade de vida. Você é músico, apresentador, diretor, ator. Qual dessas áreas você mais gosta? Olha, eu me expresso melhor na música e na atuação, né? Eu acho que os outros... Musical aí calhou, então. O musical acabou sendo o palco perfeito para mim, né? As outras coisas vêm em paralelo, eu faço com prazer, adoro apresentar, né? Apresentar eventos, por exemplo, adoro, faço com prazer, assim, sabe? Apresentar um programa, um prêmio, sei lá, um evento qualquer. Mas atuar, compor, cantar, essas são as minhas expressões artísticas. Eu não... Durante muito tempo eu achei que eram coisas que eu devia separar na minha vida. Você isso, você aquilo. Mas depois eu comecei a ver que eu sou uma... Eu sou um artista. Essas são as minhas expressões. E uma coisa ajuda a outra, uma parte da... Uma habilidade ajuda a outra. E... E aí, como a gente falou, acaba que no musical eu acabo botando tudo... Completando. É, botando tudo em prática. E é o meu maior prazer. Legal. A gente percebe também, né, que as artes, assim, a cultura, em si, ela tá modificando, né? E tá cada vez... Mas não tem mais essa separação de artes plásticas, teatro, música, dança. Tá cada vez mais interligado, né? Sim. E surge a figura do multiartista, né? É isso? Você acredita nisso? É. Durante muito tempo, talvez ainda exista algum preconceito aqui sobre essa questão, né? Talvez a gente tenha tido exemplos muito pontuais de atores. E longe de mim querer com isso acusar alguém ou julgar alguém ou qualquer outro artista. Mas eu acho que a gente teve exemplos disso de atores que tiveram na música... Uma coisa foi meio trampolim pra outra. Eles realmente separaram uma coisa da outra e uma coisa era meio trampolim da outra. De um certo ponto de vista, aquilo pode ter parecido, pra imprensa especializada, pro público não, mas pra imprensa especializada, que o artista se aproveitava de um... De um momento, né? De uma notoriedade que ele adquiriu numa área pra se dar bem na outra área. E com isso criou-se um preconceito sobre o artista que atua tanto na área da atuação como na área da música. Tanto que eu me lembro que na primeira vez que eu lancei um disco, e eu já era um ator já conhecido, já tinha feito algumas novelas e tal, quando eu lancei meu primeiro disco, eu me lembro de dar uma entrevista em que um... A primeira pergunta que o repórter fez foi, o que que te motivou a gravar um disco romântico? E eu falei pra ele... Parece como se eu fosse proibida, né? Não, mas na verdade eu falei pra ele assim, mas o meu disco não é romântico. Ele já veio com o preconceito de que o ator, que é galã, grava um disco romântico, pra pegar aquele público que ele conquistou enquanto galã. Eu falei, mas o meu disco não é romântico. Ele não ouviu o disco. Ele veio me entrevistar sem ter ouvido o disco. E eu tive que ir quebrando ele ao longo da entrevista pra ele entender o que era o trabalho. Olha aí. Você se descobriu primeiro músico ou primeiro ator? Você, na verdade, né, como você já comentou, o trabalho ele veio paralelo, né? Tanto na atuação quanto na música. Mas como que você se descobriu primeiro? Não, a minha primeira fonte foi a música, né? Até porque a minha mãe também começou a atuar depois. A minha mãe também veio da área de música. Então eu tinha a minha mãe e o meu pai como exemplos de música em casa. E a gente respirava muito música na minha casa. Então, num primeiro momento, a música veio como prioridade. Mas eu me identifiquei com o teatro mais do que com a música. E com as pessoas de teatro, com o ambiente teatral. Imagina, tenho vários amigos na área de música, adoro... Já gravou ser deito. É, me identifico. Não que eu não tenha identificação com o ambiente musical. Mas eu me identifiquei mais com o ambiente teatral. Não é à toa que a minha carreira de ator acabou acontecendo mais rápido e andando, evoluindo mais aos olhos do público do que a minha carreira de músico, de cantor. Você atuou em televisão, faz teatro também. Conta um pouquinho pra gente aí dessa trajetória. Bom, vamos ver. Eu comecei a música fazendo coro. Coro infantil, fazendo coro pra rádio. Acho que o meu primeiro registro de coro era um disco do meu pai. É até uma história engraçada que eu fui pro estúdio com a minha mãe. Meu pai tava gravando disco, fui pro estúdio e era um dia de gravar coro. Então eu gravei a primeira música. Na segunda música eu já tava dormindo. De noite eles passaram a noite gravando, eu já tava dormindo. Mas naquela primeira música tá lá o meu nome no coro. Comecei a fazer teatro com 11 anos. Aí já por influência do Claudio Tovar nas nossas vidas. Ele trouxe o teatro pra dentro da nossa casa. E a gente produziu, a minha mãe e ele, produziram uma peça familiar chamada Sapatinho de Cristal. Era em cima do conto da Cinderela. Era um musical infantil. Meus irmãos também participavam. Tinha outras crianças no elenco, amigos, filhos de amigos e tal. E essa foi a minha estreia em palco. Mas eu ainda era muito ligado à música. Eu comecei a entender e a curtir mesmo o que era o ambiente teatral quando eu comecei a frequentar as aulas do Tablado, que é uma escola de teatro amadora. A sua formação aconteceu lá, né? Do lado do Rio de Janeiro. É. Ou parte da minha formação, né? Fiz outros cursos livres. Não tive uma formação acadêmica de teatro. Até porque eu também ainda ficava muito nessa dúvida. Você é músico? Você é ator? Ou não vou ser nada disso? Fui fazer faculdade de publicidade e propaganda. Chegou a atuar, não? Na área? Não, não. Larguei a faculdade no meio, já trabalhando. Conheça a sua história, um engenheiro. Não, o engenheiro é meu pai. Não, então. Conheça a sua história. Ele está repetindo, um engenheiro que decidiu mudar para a música, né? Você vê que a gente repete as coisas dos pais, né? Exatamente. Meu pai é engenheiro químico. E... Aí comecei a trabalhar com teatro. Tinha música em paralelo, tinha bandas. Tinha bandas e tal. Mas comecei a trabalhar em teatro. E tive a minha primeira oportunidade em TV, que foi História de Amor. E aí, dali, a minha carreira de ator deslanchou, digamos assim. Mas nunca deixei a música de lado, tanto que eu tenho dois discos gravados. E de anos, de alguns anos para cá, tenho... Nesse meio período, o mercado de musicais, ele cresceu. Sim. Era justamente o que eu ia te perguntar agora, né? Porque você... Há 15 anos, esse mercado de musical começou a crescer muito e a se estabelecer no Brasil. E eu comecei a ser absorvido por esse mercado. Tanto que hoje em dia, raramente, eu recebo um convite para fazer teatro que não seja musical. Realmente, fiquei muito absorvido por esse estilo, né? Por esse mercado. E, recentemente, comecei a compor para teatro, a fazer direção musical, até chegar a esse projeto... Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto Musical, que é onde eu coloco aí toda a minha... Todos os meus conhecimentos, digamos assim. Com um pouquinho para a gente, porque cá entre nós é um desafio, né? Transformar Nelson Rodrigues, primeiro trazer para o teatro e depois transformar isso num musical. Como que foi esse trabalho? Foi um trabalho incrível. Está sendo ainda um trabalho incrível. Realmente, uma ousadia. A gente brinca que a gente não sabe de onde veio essa ideia. Porque quem teve essa ideia foi o João Fonseca, o meu diretor. Eu chamei ele em 2009 para a gente... Para dirigir o Beijo no Asfalto. Eu queria fazer o Beijo no Asfalto e queria que ele dirigisse. E ele, no final do almoço que a gente teve, falou... E se for um musical? E eu achei aquela ideia meio maluca. Só que ele não se lembra de ter dado essa sugestão. Então, a gente não vai saber de onde veio esse tema. Nunca vai saber. Um ano depois, eu comecei a apresentar as primeiras composições para ele. E a gente encontrou uma maneira de adaptar esse texto do Nelson para o musical. E começamos a trabalhar até a estreia em 2015. Isso é muito interessante. Porque a gente vê vários musicais no Brasil. E, normalmente, eles são baseados na vida de algum ator, de algum cantor, principalmente. Mas o Beijo no Asfalto não é assim, né? Baseado num livro, né? Pois é, esse também era um desejo meu de quebrar um pouco com o que se tornou quase que um clichê no mercado. Nada contra os musicais biográficos. Muito pelo contrário. Tanto que eu já participo deles, né? Elis, né? Exatamente. Acho importantíssimo a existência deles, não só pelo resgate cultural do nosso cancioneiro, da nossa música, como pelo resgate de heróis da nossa cultura, né? Mas vejo que o musical brasileiro pode ir além disso. A gente pode ter musicais com dramaturgias mais consistentes e com músicas originais, como o Chico fez nos anos 70 e 80, né? Sim. Aliás, ele começou a fazer isso nos anos 60, né? E a gente tem essa tradição de grandes musicais, né? Osvaldo Montenegro nos anos 80, que eu assisti, se não a tudo, a quase tudo na minha adolescência do Osvaldo. Um herói pra mim, o Osvaldo. Outra grande referência pra mim. E dentro do mercado de musicais, pra você ver, o Brasil é o terceiro maior produtor de musicais do mundo. A gente só perde pros Estados Unidos e pra Grã-Bretanha. Fiquei surpresa agora, eu não sabia disso. É, é. Então, se a gente importa os musicais dele, o que nos impede de exportar musicais pra esses mercados? Com certeza. O que nos impede é a gente ter musicais originais. Porque não adianta a gente ficar preso contando a nossa historinha, que é importante pra nós, mas que pra eles talvez não faça tanto sentido. Ou a gente ter musicais com dramaturgias muito pobres, porque acaba que, no final das contas, a maior parte desses musicais biográficos acaba tendo uma dramaturgia que, na verdade, vira pretexto pras músicas, né? E aí a gente fica tendo uma dramaturgia que, pra quem vem de fora, pouco interessa. Não faz sentido. Pouco interessa. Então, acho que a gente pode, sim, ter uma produção de musical original consistente, a ponto de outros mercados, como a Argentina, que também é outra grande produtora de musicais, absorver a gente, repetir musicais lá. Enfim, eu acho que isso é um sonho meu, mas eu acho que é um sonho possível. Ah, com certeza vai dar certo. Você já tem alguma coisa no forno? Eu sei que você ainda tá com o Beijo, tá com o Elis, mas já pensa em criar algum musical desse porte, assim, que possa ser exportado? Olha, ainda não... Eu acho que o beijo é uma possibilidade, né? Eu também acho. Pra começar, dramaturgia garantida. Músicas originais também. Não vou falar da qualidade das músicas, porque eu posso ficar um pouco, assim, menos humilde, né? Digamos assim. Não vou... A dramaturgia. Isso, isso, isso. É, pra não entrar nessa seara. Mas, assim, dramaturgia garantida. O Nelson é um autor pouco internacionalizado ainda, mas cada vez mais internacionalizado. O mundo começa a descobrir Nelson de poucos anos pra cá. Saiu, inclusive, recentemente uma reportagem falando sobre isso. E acho, sim, muito possível que o Beijo no Asfalto Musical seja replicado em outros mercados. Acredito nisso. Tomara que dê certo, né? Tomara que em breve a gente escute aí na Broadway, né? Em outros lugares. Por que não? Né? Por que não? Por que não? Com certeza. Falar um pouquinho de Elis, porque você tá em dupla jornada, né? Tá aqui no festival trabalhando com o Beijo, mas tem Elis também, né? É pra você, né, representar, trazer ator, né, uma das maiores cantoras aí que o país já teve. É uma emoção muito grande, né? Tem uma coisa um pouco até pessoal, né, da minha família ser ligada à família da Elis, da Elis ter gravado músicas do meu pai e da Maria Rita e do Pedro Mariano terem gravado músicas minhas, isso é uma coisa muito louca, né? É uma... É uma... É uma vida incrível, né? É demais. E de eu ter sido convidado pra fazer... Pra interpretar o César Camargo Mariano, que é um dos meus ídolos, um dos meus ídolos, é... E contar a história dessa... Dessa que pra mim é a maior cantora que eu já ouvi na minha vida. Mesmo. Não tô puxando sardinha pra cantora brasileira, não, tô... Mas... E nem pra quem gravou músicas do meu pai, mas realmente uma cantora como ela nunca vi igual. E olha que temos grandes cantoras, grandes cantoras, mas ela realmente era algo... Algo pra além mesmo. É... Então é uma emoção muito grande e ainda mais pelo fato de ter sido um grande sucesso, uma peça com reconhecimento de público e de crítica, né? É... Já há anos, estreou em 2013, a gente já tá fazendo uma segunda turnê. Não para, né? Acho, e acho mesmo que é um espetáculo que tem ainda vida longa, que ainda pode viajar muito, que pode voltar a ficar em cartaz no Eixo Rio-São Paulo, que pode voltar às cidades pelas quais já passou, porque ainda tem muito fôlego, as pessoas ainda querem assistir muito esse espetáculo. Muito bacana. É... Claudio, quero te agradecer muito pela sua presença aqui no papo. Obrigado. Passou rápido, né? Passou. Como se a gente tivesse mais tempo pra conversar. A gente marca uma segunda sessão depois. Vamos lá, Cassinho, com certeza. Muito obrigada e muito sucesso aí, viu, na sua trajetória. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.